Ele é o secretário de tecnologia da informação do TRE do Pará, é mestre em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Pará e graduado em ciência da computação pelo Centro Universitário do Estado do Pará. Possui também MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Profissionalmente acumula experiência em cargos técnicos e gerenciais, com passagem pela Empresa de Processamento de Dados do Estado do Pará, Banco da Amazônia, Governo do Estado do Pará, CERP desde 2009 no TRE. Como analista de sistemas, onde ocupou a chefia da Seleção de Desenvolvimento de Sistemas e a partir de 2013 o cargo de secretário de tecnologia da informação. Já Reinaldo Gil Lima de Carvalho é chefe de sessão de apoio ao usuário da Secretaria do TRE do Pará, representante fiscal do convênio de Moselle e TRE do Pará. É bacharel e mestrando em ciência da computação pela Universidade Federal do Pará e tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em redes de computadores e desenvolvimento e cultura de software livre. Posso ter certificações em LPI 1 em 2002, LPI 2 em 2006, Scrum Product Owner em 2011, Scrum Developer em 2014, Zebix Specialist em 2014, Zebix Professional em 2014. Bom dia a todos. Então, eu queria começar a falar, tentando compartilhar uma reflexão. A computação, quando os cursos de computação começaram a ser criados nas universidades federais, o corpo inocente foi muito oriundo da área de matemática, da área de engenharia. Os próprios modelos de desenvolvimento de software, engenharia de software, ele foi decorrente de aproximações de processos da engenharia civil e de outros processos que foram tentados serem adaptados para a construção de software. Só que a reflexão que eu queria compartilhar com vocês é que, na minha visão, o desenvolvimento de software está mais próximo de uma pintura, de um quadro, de arte, do que de engenharia, propriamente dito. Se você faz um prédio com quatro andares e troca equipe, é muito provável que a próxima equipe consiga fazer o prédio de forma muito parecida com os quatro andares que já estavam prontos. Já no desenvolvimento de um software, quando você tem um software pela metade, como aquela pintura, e se você não tiver as linhas bem traçadas, bem planejadas e troca equipe, a pintura não vai ficar semelhante ao seu início. porque muito do desenvolvimento do software é criatividade, é arte na área de pensar em como resolver um problema. Então, essa é a reflexão que eu queria falar para vocês. Então, a ideia do Lemoselle é prover uma arquitetura padrão que, independente da equipe, e isso é uma coisa necessária para a gestão, quando você gera uma equipe de desenvolvimento de software, você não pode ficar amarrado à sua equipe. Lá no tribunal, não sei se eu acho que na UFR é algo mais estático, a equipe é mais constante ano após ano. Nos tribunais, eu falo pelo TRE, a equipe é muito volátil, muda muito. Em um ano, nós tínhamos oito pessoas, no outro ano, eram oito outras pessoas. E se você não tem um processo, e eu defendo que esse processo de desenvolvimento de software tem que ser algo de comunidade, público, não pode ser um processo criado na sua empresa. A próxima equipe, muito provavelmente, vai querer mudar aquele processo e não vai andar o... não vai ser possível dar continuidade adequada naquele software que já havia sido iniciado. Então, essa é só uma visão que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou inverter um pouco o sistema tradicional de palestras, então eu já vou direto aonde nós conseguimos chegar. Então, essa aqui, esse aqui é o sistema chamado AELIS, que é o nosso sistema de acompanhamento de logística das eleições. Esse sistema, ele começou a ser desenvolvido em 2011, na versão 2.1 do Demoselle. Ele foi desenvolvido, na primeira versão, em dois meses, com cerca de 300 PEPs. Essa versão aqui é a versão 2, que foi feita para as eleições de 2012, que já foi evolução. Essa aqui é a tela inicial do sistema. Ele é compatível com tablets, com dispositivos móveis e, como vocês podem ver, navegadores normais. Então, quando você entra no sistema, após a tela de login, nós temos um sistema LikeMetro, que tem os ícones dos principais modos, dos módulos ao qual o sistema provê acesso. Eu vou passar rapidamente, para dar uma visão geral do que foi possível, desenvolver. Veja bem, para chegar no estado que está, foram dois meses em 2011. Os outros meses, vou contar antes de começar a efetivamente desenvolver o projeto. Houveram alguns meses, cerca de quatro meses de estudos, de ensaio, mas do ponto inicial do projeto, até a sua primeira versão foram dois meses, em 2011. Em 2012, foram mais dois meses, do ponto inicial, eu digo de Scrum, a semana é o Sprint. Foram dois meses de Sprint em 2011 e mais dois meses de Sprint em 2012 e nós chegamos nessa versão aqui com cerca de 400 PFs. Então, essa é a tela inicial, nós temos uma tela de cadastro. A grande complexidade dessa tela de cadastro de pessoas não está na tela, mas está nas views, porque nós já temos uma base de cadastro de servidores. Todavia, era necessário fazer alterações nessa base de cadastro somente para aquela eleição, só que nós não temos permissão de escrita na base oficial, então nós teremos que fazer as edições, estar numa tabela dentro do sistema e a busca conseguir fazer de forma que os dados alterados sejam exibidos que estão no sistema e não na base original. Então, a grande complexidade dessa parte de busca e de contatos ficou nas views e não aqui no... Isso aqui é um cruje ao qual você faz o cadastramento dos dados da pessoa. O nome ali, ele já vai buscar da nossa base de dados. Esses dados aqui, do lado direito também, já são oriundos da base UDAP. UDAP é uma base de dados comumente utilizada nos serviços de rede. Depois, mais pra frente, eu vou falar do componente de UDAP que eu escrevi para o Dermosele, que é muito semelhante ao Ibermix. Essa aqui é a tela de busca sobre esses dados dos contatos. Essa aqui é a tela após a busca. Então, ali nós temos alguns filtros que podem ser selecionados, se eu quero pesquisar por pessoas ou por zonas, ou tipo se é um servidor, se é um juiz, se é um técnico, etc. Esse aqui é o resultado da busca. Esse aqui é um outro módulo, é como eu voltei para cá e agora cliquei no módulo de rotas. Falando um pouco do processo eleitoral, a logística do TRE é que as urnas eletrônicas fiquem na capital. E aí, nós fazemos uma licitação para contratar o transporte dessas urnas para os municípios ao qual elas vão ser utilizadas. E, obviamente, a licitação é um processo formal que precisa de dados efetivos aonde essas urnas vão ser entregues. Então, esse modo de rotas foi desenvolvido para atender essa demanda. O chefe de cartório, o chefe do cartório do município, entra no sistema, cadastra. Aqui eu estou com o meu usuário, que eu consigo ver as rotas que devem ser entregues às urnas eletrônicas de todas as zonas. Então, eu posso ver ali a primeira zona, a segunda zona eleitoral. Mas o chefe de cartório, quando entra, só vê o das suas zonas, no caso. E ele vai cadastrar as rotas e aqui é uma tela de cadastro, que eu digo que eu quero sair da zona 2 e eu quero que o transporte passe por esses... Aqui tem o itinerário. Então, vai passar na escola Mauro Carvalho a 13 quilômetros e tem a hora da chegada e outras informações sobre a rota ao qual os correios ou a empresa que ganha a licitação vai percorrer. E esse vai ser o material ao qual essa empresa vai carregar por aquele itinerário. Vai entregar 16 baterias, 16 cabines de voltação, 16 cabos de bateria, etc. E para conseguir fazer essa entrega, eu vou usar uma voadeira via meio fluvial, o caminho é um baú e uma rabeta, que é outro meio fluvial. Esse é um típico exemplo do que nós enfrentamos no Pará, que é quase um outro país grande. E qual é o objetivo desse sistema? É gerar o anexo 11 da licitação, ao qual contém todos os itinerários ao qual vai ser licitado, vai ser contratado. É origem, destino, material que vai ser levado e tipo de transporte necessário para ser capaz de fazer essa entrega. E assim vai. Esse é só um módulo do sistema, o objetivo desse sistema é justamente acompanhar e facilitar o processo eleitoral em todos os seus aspectos. Esse é o módulo de ponto de transmissão, onde o chefe de cartório solicita onde vai ser feito o ponto de transmissão. Novamente, o chefe de cartório entra e faz as suas solicitações. E aqui eu estou listando o da segunda zona eleitoral. Nós temos uma tela básica. Ali na esquerda, nós temos um filtro por zona. Quando o chefe de cartório, que é o responsável pela zona eleitoral, entra, só aparece a zona dele. No caso, como está com o meu perfil, está aparecendo todas as zonas eleitorais. Isso aqui é uma tela de cadastro do ponto de transmissão. Basicamente, eu coloco os dados, onde vai ocorrer o ponto de transmissão, e seleciono os locais de votação que serão transmitidos a partir desse ponto de transmissão. Isso aqui é um módulo de planejamento, ao qual a assessoria de planejamento determina as ações que devem ser executadas pelas zonas eleitorais. Então, geração de mídia, preparação de urnas. E aqui é o histórico, por exemplo. Essa atividade, que é o tipo de planejamento, ela foi criada pelo usuário Marceline naquela data. Ela foi iniciada pelo Dennis Robson, que é o chefe de cartório da zona 2, da segunda zona eleitoral. Ela foi iniciada, essa atividade, às 9 horas e 18 minutos, de 17 de nove de 2012. E essa atividade, ele foi lá e marcou como terminada, às 16 e 13 de 17 de nove do mesmo dia. Então, o que acontece? Os cartórios eleitorais foram capacitados para todas as atividades, eles indicarem quando começou, vão no sistema e indicam o que estou fazendo, e quando terminar a atividade, ele vai lá e indica, terminei a atividade. O que permite que nós tenhamos uma tela que nos diga, que nos mostre de forma fácil quais zonas já terminaram as atividades de geração de mídias, de preparação de urnas, que são as atividades relacionadas à eleição. Nesse quadro aqui, todos os quadradinhos estão azuis, mas obviamente, se tivesse alguma zona que não tivesse iniciado essa atividade de preparação de urna, a corzinha do quadrado estaria de acordo com a legenda ali. A legenda também funciona como filtro. Se eu clico em não iniciar, ele mostra só os quadradinhos que estão não iniciados. Esse aqui é um outro módulo, que é um módulo de acompanhamento de transmissão dos BUs, que são efetivamente onde os votos são gravados. Daqui a pouco vai ter um videozinho e vai ficar mais fácil de ver essa tela. Então essa aqui, cada quadradinho é uma zona eleitoral, quando eu clico num quadradinho, ele me mostra os pontos de transmissão dessa zona eleitoral. Aqui é a mesma coisa. Cada quadradinho desse é uma sala do colégio. Então quando a seção 1 da zona 2 for transmitida, esse quadradinho aí vai ser pintado como recebido, que é aquela corzinha mais clara. Quando ele for processado, ele vira azul, tudo com atualização automática. Quando o processo acontecer, só ficar parado nessa tela, essa cor aqui do quadradinho muda para o status adequado. Isso aqui é uma tela também que tem o início previsto de transmissão, o término previsto, o início efetivo e o término efetivo. Essas duas colunas aqui são populadas automaticamente baseado nos dados da eleição passada. Então nós já temos uma estimativa de quando aquela seção vai ser transmitida. E se vocês forem ver, é muito semelhante. Isso aqui é de uma eleição, isso aqui é de outra eleição. Nós também temos uma tela de ocorrências, a qual é utilizada para comunicação entre a equipe que faz a gestão e acompanhamento das recepções dos BUs e a equipe que está lá na ponta transmitindo efetivamente. Então pode ocorrer uma comunicação. Isso aqui é um outro modo, que é um modo para mostrar o resultado de uma eleição de prefeito que teve na capital. Aqui tem um resumo por zona eleitoral, dados ali em cima também. Bem, não me alongando mais, vou tentar ser breve. Basicamente a nossa história, já mostrei onde chegamos, agora a ideia era mostrar como chegamos lá. Então, primeiro, quando o Felipe, que está aqui hoje a secretário, assumiu como chefe da seção de desenvolvimento de sistemas, a equipe anterior foi desfeita, foram por outras unidades. Ele montou uma nova equipe. Eu estava dentro dessa nova equipe. Eu não era de desenvolvimento. Posso estar virando tipo de depoimento agora. Eu não era de desenvolvimento, eu sempre fui da área de suporte. Eu já dei curso até de post-fix no Serpro, que é um servidor de e-mail pela Pornilsono, eu trabalhava lá. Mas eu fui lá na área de desenvolvimento, nunca tinha feito nada em Java. mas tinha a cultura de olhar o código e ver como a coisa funcionava. Então, e não foi só eu. Esse foi o meu depoimento, que era da área de suporte. Tinha outra pessoa que era especialista em Delphi, nunca tinha feito nada em Java. Tinha uma pessoa que tinha experiência em Java, nessa equipe de desenvolvimento de sistemas. existiam muitas demandas de desenvolvimento, muitos sopros. Um motivo dessa demanda, dessa demanda que não haveria, não havia vazão, foi o motivo de ter sido trocada a equipe anterior. E trocaram por uma equipe que não sabia nada também. O rapaz que tinha conhecimento sobre Java, nessa equipe, ele já tinha mapeado que JSF, JBoss, Maven não tinha mexido ainda. O que depois foi o Demozele, nós aprendemos muito Maven com o Demozele, que é essencial para agilizar nossos processos. Mas a gente tinha ideia que essas tecnologias eram boas. E esse software nasceu, que é um software de ouvidoria, feito por esse único rapaz que sabia mexer em Java. Ele fez sozinho esse software. Então, se ele fez esse software, usando aquelas tecnologias, ele propôs arquitetura. Era uma arquitetura que, não importa se era boa ou ruim, mas estava limitada a uma pessoa. com certeza vocês já passaram por isso. Até hoje me perguntam, ah, o Demozele é o melhor que tem? Eu sempre respondo, não faz diferença. O que o Demozele traz é a uniformização do desenvolvimento de software. E essa uniformização de forma comunitária, com apoio da comunidade. Então, houve uma discussão lá, muita discussão, porque, não, vamos ver o que nós vamos usar, vamos ficar só nós usando essa plataforma. E aí o Felipe, igualzinho na foto, ele já tinha trabalhado no CERP, conhecia o Demozele, e aí eu comecei a dar uma olhada, eu achei o projeto muito, muito adequado para as nossas necessidades e dei total apoio. Mas, nós não sabíamos nada, não esqueçam disso. Então, nós contratamos um treinamento de 40 horas, foi uma pessoa lá passar a parte estrutural do Demozele, curso de Demozele, para poder alavancar o nosso processo de aprendizado. Mas, mesmo assim, mesmo com esse curso, foi muito complicado, muito complicado. Porque, para se desenvolver um software, existem características que não dependem só do framework. E o nosso treinamento foi de framework, não foi de Java, não foi de outra coisa. Mas, mesmo assim, essa aqui foi a versão 1.0 do Aelis. Então, essa aqui, vejam que a tela mudou um pouco para aquela que eu apresentei para vocês, que já era a versão 2.0. Como eu falei para vocês, foi em dois meses, aqui em 2011, essa é a primeira versão. arquitetura padrão, gerenciamento de pacotes com o Maven, e, principalmente, a cultura de componentes. A cultura de componentes foi algo fundamental que o Demozele embutiu nas nossas cabeças. código que não é regra de negócio não tem porque estar na aplicação. Cria um componente, cria o POM com o XML e inclui como dependência do seu projeto. Mas não foram só flores. Nós tivemos algumas dificuldades com o Demozele em 2011, porque não havia alguns componentes para resolver problemas que nós encontramos. esses componentes nós criamos e colocamos no GitHub. Todos os componentes que o TRE cria estão no GitHub e podem ser utilizados e quem quiser contribuir pode ir lá. Primeiro problema que nós entramos em 2011. O Demozele reposte que era o componente de auxílio ao Jasper reposte não tinha sido migrado para a versão 2.0 e não funcionava. E a gente precisava entregar um módulo que emitia relatório PDF. então eu fui lá e migrei com o 2.0 fiz funcionar o TRE postei lá depois as mudanças necessárias para ser compatível o componente dos programas e reposte que funcionava na versão 1 do Demozele. Outras coisas como classes abstratas da camada de visão não eram muito compatíveis com o Ajax que estava se popularizando com o Prime Face 2 na época. outras coisas que foram necessárias nós fazemos componentes também para facilitar o uso de Lazy Load. Então muitas vezes os sistemas são lentos porque os dados a tabela inteira é trazida para a tela. Então se eu tenho uma tabela de 2.000 registros e não faço Lazy Load para mostrar só os registros que estão sendo vistos o sistema vai ficar lento. Então não existia um componente que ajudasse nessa parte. também não existia uma padronização de critérios de busca na verdade até hoje não existe essa padronização a gente tem trabalhado arduamente para tentar padronizar essa parte de critérios de busca mas não é algo trivial. Existem alguns componentes que podem ser utilizados para atender alguns modelos de problemas para resolver algum tipo de problemas. Outra coisa que eu sempre bati também é que o Demoselli ele não é não é código fonte Demoselli é muito mais do que isso então a missão que eu vejo do projeto é ter um arcabouço de conhecimento que promova o desenvolvimento e manutenção de forma ágil ponto hoje a Java pode ser outra coisa então também não temos uma padronização ou recomendação de organização para os elementos de visão com os xhtml lá na vida css na prática o desenvolvedor faz como ele achar melhor hoje em dia isso aqui é uma coisa que eu ainda estou batendo mas a maioria da comunidade achou que não era viável padronizar isso e sair como recomendações apenas sair documento de recomendações de organização dos artefatos de visão a validação também não tinha um componente específico que ajudasse as validações das telas nós fizemos um na verdade foi o Rivamar o nosso colega da unidade que fez isso aqui é uma brincadeira que eu sempre faço que tem umas classes com nomes bizarros no DemoZ de onde tiraram isso JPA crudes podia ficar mais bacana abstract JPA mas assim então só o DemoZed em 2011 nós iríamos enfrentar problemas no desenvolvimento nós tivemos que fazer componentes para resolver esses problemas e esses componentes estão no GitHub e esse foi o que demandou o maior esforço porque sem esses componentes não ia ser possível fazer um software na qualidade que foi feito e aí nós chegamos na versão 2 a qual eu já apresentei para vocês código fonte eu fico feliz de poder falar que eu fui o primeiro cometer do DemoZel fora do CEP e aqui são alguns componentes que foram feitos o DemoZel de fuselagem que é um componente que implementa a parte de segurança o Security Contest integrado ao LIDAP o próprio módulo de LIDAP o componente da MoZel de LIDAP que consegue fazer consultas ele consulta e persiste dados na base de LIDAP baseado no Pojo assim como o Ibernet faz e depois de tudo isso quais são os próximos passos agora eu vou deixar o Felipe falar a Virginia bom pessoal mais uma vez bom dia o tempo já está bastante estourado nós viemos preparados para fazer duas apresentações uma apresentação com enfoque um pouquinho mais gerencial uma apresentação com enfoque mais de depoimento como o Reinaldo mesmo fez contando a história de como foi a adesão ao DemoZel acho que não vai dar tempo de fazer outro aspecto um pouco mais gerencial mas é importante falar algumas coisas sobre os próximos passos do DemoZel dentro do TRE então como o Reinaldo falou existe um turnover muito grande das equipes dentro do TRE isso foi um dos fatores que nos levou a estabelecer algum tipo de padrão de desenvolvimento as equipes mudavam constantemente no TRE essa janela de dois em dois anos porque muda a gestão e toda vez que começava uma nova equipe pelo menos 16 a 8 meses para aprender novamente para entregar a equipe para escolher tecnologia e essa salada tecnológica ela acabava engessando muito a manutenção dos sistemas e lógico tendo o DemoZel como já falei na abertura do evento estabelecido essa plataforma com componentes com organização que é o principal benefício dele principalmente por meio do Maven isso acaba caindo por terra e traz para dentro da empresa ou do órgão a cultura de ter um padrão definido que vai ficar perene ou pelo menos vai ter uma duração bem maior do que o padrão de um ou dois desenvolvedores essa é a grande diferença também tem algumas telas aqui isso é um exemplo da nossa equipe em 2011 no princípio a equipe tem uma estrutura de monitoramento que é montada no centro de convenções do estado do Pará que fica em Belém esse monitoramento é do estado inteiro nós temos 15 mil sessões aquelas urnas que ficam espalhadas nós temos 15 mil sessões no estado em 5 mil locais de votação pense que grande parte desses locais de votação mais de mil são de extremo difícil acesso você tem que pegar três tipos de barco depende da época do ano se está cheio ou se está seco se tem sol ou se não tem se dá para voar de avião tem que voar até 5 e meia da tarde porque o avião é muito pequeno não voa à noite e uma série de outros fatores e ainda assim com essa ferramenta e claro graças a nossa logística que nós tivemos dentro do TRE nós trouxemos esse tempo de apuração para ser dentro do mesmo dia em 2012 nós fomos além dentro do mesmo dia mais cedo e na frente do Paraná o Paraná sempre era o primeiro e o Pará era o último a terminar e em 2012 nós invertemos nós fomos um dos primeiros na verdade o décimo e o Paraná foi o último então já foi um grande avanço tipo ele está com uma cara meio feia ali mas é importante sempre avançar vou passar um pouco algo que o Renaldo também tocou AmpaSan não adianta só ter uma tecnologia boa para você desenvolver sistemas fazer sistemas com qualidade você tem que ter um bom processo de desenvolvimento e aí aqui no SERP eu tenho certeza que todos gostam até demais do processo de desenvolvimento e nós nesse período também de reformulação da equipe nós também trouxemos um novo processo de desenvolvimento que foi o processo baseado em práticas ágeis é uma mistura de Scrum com outras práticas de XP ou práticas mesmo internas nossas e que nós também queremos avançar dentro do TRE isso aqui é uma técnica de prospecção de sistemas não sei se alguém conhece fazer a caixinha reunir com a equipe aquele sistema que foi usado na eleição ele começou assim com uma equipe discutindo trancada numa sala desenhando pensando tentando criar um produto essa é a nossa estrutura de apuração em que o sistema ELIS que foi desenvolvido usando o Demosele é aí que ele fica e aí que essas equipes todas acompanham a apuração no estado do Pará uma das telas de monitoramento durante a eleição em 2012 no segundo turno aquela tela que o Reinaldo mostrou que ficou disponível para a imprensa com resultado o TSE tem um sistema de divulgação nacional chamado Divulga todo mundo já deve ter visto porque fica aberto a todo mas bastante simples perto disso essa equipe uma parte da equipe da época todos mais magos aí o Reinaldo também depois do tempo acontece isso isso era durante o processo essa é uma outra solução nossa a gente também não tem só ELIS são várias soluções que utilizam o Demosele na verdade no TRE hoje todos os sistemas que são desenvolvidos que são desenvolvidos usando o Demosele e um detalhe importante em 2013 quando eu fui para a secretaria e o Reinaldo foi para uma outra unidade nós saímos da sessão e a sessão de desenvolvimento continua utilizando os mesmos padrões do Demosele com uma equipe um pouco diferente e esse conhecimento se mostrou perente ele continua lá com outros sistemas sem mesmo a presença dos dois aqui que talvez naquele início foram os mais responsáveis pela implantação do Demosele dentro do TRE esse já é um novo sistema que vai ficar posto na internet vai ser a nossa primeira aplicação Demosele na internet a gente não tem aplicação Demosele na internet ainda ou seja para o público externo Essas são algumas das soluções que estão sendo feitas lá ou já foram feitas esse coletor aqui é o nosso módulo de georreferenciamento do Aedes ou seja a gente quer saber aonde fica cada um dos locais de votação espalhados pelo Estado e quais são as condições daquele local de votação como chegar lá isso lógico só tem um motivo redução de custos e controle da logística de eleições lógico que nesse PDA aqui que roda uma plataforma proprietária a gente não precisa dizer que não foi desenvolvido em Demosele ele foi desenvolvido uma sigla que começa com uma sigla que tem V e Brim B tudo bem da EMS mas esse é só o coletor depois de coletar essas informações essas informações elas são postas no sistema que foi feita em Demosele que tem o georreferenciamento que indexa as informações e exibe mais ou menos assim com o componente do Google Maps esse foi o momento em que nós assinamos o convênio com o CERP virando patrocinadores dos oficiários do Demosele do ano passado e como já foi dito também hoje nós estamos atuando com dois tutores nós temos dois tutores formados que provavelmente um de vocês vai receber acompanhamento durante o treinamento de Demosele é lógico que a gente precisa o site já está me olhando com uma carinha um pouco feia ali a gente precisa aumentar essa participação sem dúvida e é isso a gente também quer buscar isso aqui foi o que eu falei no início são as nossas solicitações no TRP existe uma pauta de desenvolvimento de sistemas então não é qualquer um que chega e bate na porta eu quero fazer um sisteminha sim sisteminha tem uma palavra feia isso não funciona dessa forma tem uma pauta tem uma priorização tem um alinhamento estratégico e a quantidade de demandas que nós temos recebido essa coluna vermelha aqui ela só tem crescido se você está fazendo bem lógico todo mundo vai querer esse sistema vai querer mais soluções só que nós não estamos conseguindo mais crescer no mesmo ritmo então ainda que a equipe tenha uma boa tecnologia esteja avançando no processo esteja crescendo ela ainda não consegue dar vazão a todas as demandas então por isso que nós temos 923 mil reais para o próximo exercício para 2015 para 2016 com a contratação de uma fábrica de software e também nós queremos contratar uma consultoria para que esse nosso processo naquela espiral do conhecimento em que você já pratica o processo ele fique documentado e fique perene também e aí um outro aspecto que é importante que é espalhar a palavra na justiça eleitoral o TRE é um órgão federal é do Poder Judiciário Federal e todos os regionais eles são autônomos então o TRE do Paraná ele tem autonomia assim como o do Pará também tem autonomia mas existe o TSE que teoricamente é um órgão central ele é superior e não é superior ele não é chefe dos TREs hierarquicamente ele não tem esse poder mas ele tem um poder direcionador e aí é importante que a gente comece a divulgar dentro da justiça eleitoral porque se é um caso tão bom de tanto sucesso é lógico que outros regionais vão querer usar e a gente já tem isso seria muito interessante se a gente tivesse com os colegas do Paraná aqui eles gostam de Rubion Rails não tem jeito não sei se alguém vai convencê-los um dia a usar o Demoselle mas a gente está avançando para isso tem Tocantins querendo usar tem Amazonas tem o pessoal da Mapá querendo utilizar também o próprio pessoal de Brasília de São Paulo já tem um monte de interesse então a nossa ideia agora é justamente isso espalhar a palavra do Demoselle dentro do Poder Judiciário Federal bom era isso a gente passou bastante do tempo agradecemos mais uma vez a todos aqui pela paciência pela atenção nós nos colocamos à disposição para tirar dúvidas a gente sabe que o evento tem um caráter mais disseminativo mais comunicativo não tem muito caráter de aprendizado esse aprendizado eu tenho certeza que os senhores terão a oportunidade de buscar depois tanto nos fóruns tanto consultando os patrocinadores ou mesmo questionando a gente obrigado não deixem de visitar o nosso estado do Pará um abraço e aí não deixem de visitar a gente pode deixar o meu umено onde schlimm e eu Tchau.